Menina, vou contar um segredo pra vocês. As cacauetes estão vindo até a mim e estão dizendo, fale mais dela, faça mais vídeos. Nós amamos quando você fala. Nós amamos quando você expõe os vídeos dela, o que ela faz no vídeo, o que ela fala. Menino, seu conteúdo é o máximo. Adoramos você. Continue assim. Você vai longe. Ah, gente. E eu disse, meninas, eu não sei se é prudente de minha parte ficar falando de cacau. E as cacauetes, Vânia, por favor, não nos deixe sem informações. Continue falando. Continue dando a sua opinião. Continue fazendo as suas resenhas. Pois o seu conteúdo é muito bom. Você faz o seu conteúdo em cima do conteúdo da cacau. Pois se o conteúdo da cacau é bom, lógico que o seu conteúdo também será bom. Ai, gente, passada com esse negócio. Ui, cacauetes, muito obrigada, meninas, pelo carinho de vocês, pelo apoio, pela força. Beijo. Ai, gente. Tchau.